Faz 50 anos que existe patinação artística aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro grupo surgiu em Porto Alegre e ainda segue em atividade. Em Passo Fundo é desde 2014 que uma companhia de patinação artística trabalha com crianças e adultos. A ideia surgiu de um aluno aqui da UPF. Postura e leveza para executar os gestos. E o que pode parecer brincadeira de criança é principalmente esporte e arte, diversão e competição também. A patinação artística é uma atividade emancipatória que desenvolve equilíbrio corporal, coordenação motora, melhora a agilidade e a concentração, faz bem para a saúde e... Patinar é muito legal e quando eu coloco os pacientes eu fico muito animada. A prática também traz a evolução técnica dos movimentos. Eu notei que cada vez que eu ensaiava, assim, o professor ensinava, sempre dava aquele, nossa, eu já consigo, né? Tanto é que ela já executa algumas figuras. O bilman, né? Que seria pegar o pé aqui atrás e levantar. Bandeira lateral, o avião, o arco. A nível profissional, especialmente em competições, as figuras exigem limpeza dos movimentos, perfeição no traçado, velocidade constante. A Valentina se dedica a esse esporte desde 2014, quando a Art & Company, patinação artística, passou a existir em passo fundo. Tem que ter dedicação, tem que gostar, é muito divertido. Eu adoro patinar porque o patino me deixa livre e também é muito calmo e lindo. Como não achar lindo? O Jefferson patina desde os 9 anos de idade. Vive a plasticidade e a beleza da prática há 22 anos. Hoje ele troca experiências enquanto técnico e coreógrafo com 150 alunos, entre crianças e adultos. Eu tenho um grupo de campeonato, onde principalmente as crianças procuram para estar desenvolvendo a técnica da patinação artística e mais tarde entrar nos campeonatos. Porque embora não seja um esporte olímpico a patinação artística, mas nós temos as federações, federações estaduais, federações nacionais e também internacionais. Iniciei a minha patinação no grupo Os Reis das Rodas, em Erechim. E desde então venho praticando. Estou sempre fazendo cursos, aperfeiçoamento com técnicos nacionais e internacionais e também, claro, participando de campeonatos. Iniciei o meu projeto aqui em Passo Fundo em 2014, dando aulas ali no Colégio Marista Conceição. Então, hoje eu também dou aula em outros dois lugares, que é o ginásio Arena São Cristóvão e o ginásio Arena Cidade Nova. Eu também estou agora dando aulas a partir de 2017 em Carazinho. Hoje eu dou aulas para crianças a partir de 5 anos de idade. Porém, a partir dos 3 anos de idade, as crianças já estão aptas a fazer a aula de patinação artística. E também, claro, existe essa procura pelos adultos, principalmente como uma atividade de lazer. Porque para a prática do esporte, precisa dessa inserção já logo cedo, ainda quando criança, para conseguir desenvolver uma carreira dentro da patinação artística. Aluno do curso de Educação Física da UPF, formado em Design de Moda pela mesma instituição, além da técnica, o Jefferson cria e confecciona os figurinos dos alunos para as apresentações. Por falar nisso, o ritmo de ensaio anda intenso por aqui. A gente está fazendo vários ensaios, né, depois da aula, de manhã, mas está indo, né, sábado, domingo. Está indo. Puxado. É, está puxado. Porque no próximo domingo, 32 alunos vão apresentar suas coreografias em um espetáculo chamado Pop Show, com influências culturais e uma leitura moderna do universo da música pop. E grandes novidades que estaremos apresentando, trazendo aqui a Passo Fundo. Esperamos, claro, agradar o público, né, que seja um grande espetáculo, realmente. É, está puxado. O espetáculo Pop Show acontece domingo às sete e meia da noite no ginásio do Clube Juvenil. Os ingressos você consegue comprar nos locais que aparecem aí na tela. Reserva e outras informações pelo telefone 999183011.